Música Música Quem é que está? O grupo empenador O grupo empenador Não Vocês chamem? Não, eu acho que é o que vocês chamem Confia em todos. Tem que ser todos. Enquanto esperamos, tu metes lucro. Não, não, não. Fazes todos e depois é que metes. Peraí, fazes a metes na mesma. Sei realmente. Boa tarde. Estamos hoje aqui na prospecção. Vim com o João, que não sei onde é que ele está. Deve ter entrado em algum prédio. Andamos aqui à procura de apartamentos. Na zona da Brunheira. Porque o mercado não se faz só de gama média alta. Mas também de apartamentos de mercado médio. A terceiro ano não mora cá ninguém. Eu vou deixar um cartão. Porque as casas estão devolutas. Não tem a semente. Hã? Não tem a semente. Plantaste a semente, então? Não tem a semente. Falei com uma senhora que disse que ia investigar. Isto é a parte divertida da prospecção. Falamos com pessoas e elas, digamos, prometem ajudar-nos. E depois, quando cá voltarmos a segunda vez, falamos que a pessoa, a pessoa lembra-se de nós. E criamos aqui uma relação de, digamos, de amizade com essa pessoa. Muitas das vezes os contactos surgem daí porque quem mais sabe daquilo que está para venda aqui na zona são os próprios moradores. Que são os nossos informadores. E é assim o nosso sistema de prospecção. Vamos continuar. O João também está aqui connosco. E aí? Então, como é que foi? A Dona Zulmira disse que não quis dar o contacto, que aqui não havia nenhum apartamento para venda, mas que queria falar com a filha, porque a filha tem uma moradia aqui em Albarraco para venda. Já está com uma outra emboliária. É disto que nós falamos, contacto puro. Como disse que trabalhamos bem, falei um bocadinho dos nossos serviços, a senhora ficou interessada, vai falar com a filha e a filha deve nos contactar muito breve. Ora, vamos à próxima. É? É o EasyVest? Está em primeiro lugar? Não. Quem é que está? Acho que isso. Acho que isso é. Então é assim, em primeiro lugar, temos a EasyVest. Em segundo lugar, continua... Continua não, subiu há pouco este bloco. Em segundo lugar, os passamos. Como é que está a condição? Em terceiro lugar, Elze e ele. Está aqui, porque estão 15 angariações, 11 angariações e 12 para o segundo lugar. Portanto está... Está aqui. Está aqui. Estamos 17. Portanto... Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tanto tempo. No final dos 5 meses, vais ver quem fica em primeiro. Eu? Hã? Obviamente. Porque eu vou começar a bombar um pouquinho de janeiro, porque sou uma fase mal da minha vida. Mas tu já começas a bombar, dá um olho atrás. É sempre como começa.